No The Voice Kid Disque foi ao ar neste domingo 3, o trio composto pelas participantes Bia Abrão, 11, Giovanna Rezende, 10, e Sabrina. De Sousa, 12, cantou a música ragatanga, conhecida pelo refrão, a seree, do grupo RUJI, e chamou atenção nas redes sociais. A repercussão levou os termos ragatanga e RUJI para os trending topics, 10 assuntos mais comentados, do Twitter no Brasil. Diversos internautas citaram o fato de as crianças, que nem sequer eram nascidas na época do lançamento da música, há 17 anos, em 2002, terem conseguido acertar a letra. Outros ficaram contentes pela escolha da música por parte do trio supervisionado pelas técnicas Simone e Cimaria. Bia foi a escolhida da dupla para avançar à próxima fase. Giovanna e Sabrina foram eliminadas. Cláudia Leite, outra jurada do programa, elogiou o desempenho, as meninas cantaram muito bem e dançaram muito bem, é muito difícil. Tem que ter uma respiração especial para fazer isso. É toda aqui no diafragma, bem na barriga, e sei que elas fizeram isso direitinho. Após ter-se separado em 2006, o RUJI retornou em sua formação original em 2017. Recentemente, em janeiro de 2019, as integrantes anunciaram uma nova pausa no RUJI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho